Começou hoje em São Paulo o maior evento dos setores de avicultura e suinocultura do país. São esperados mais de 15 mil visitantes do mundo todo em busca de novas tecnologias e produtos para o setor. Um setor que a cada ano movimenta 80 bilhões de reais e exporta 8 bilhões e meio de dólares para mais de 150 países. As aves e suínos brasileiros estão em alta no mundo e são a estrela dessa feira que acontece em São Paulo. O evento contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O Brasil é uma grande potência de alimentos, de produção de alimentos. E nós damos sustentabilidade a tudo aquilo que nós produzimos. Os produtores fazem uma análise do setor que está recuperando o crescimento. Dois fatores contribuem para o aumento da produção de suínos e aves aqui no Brasil. O aumento do preço da carne bovina no cenário internacional e o aumento da incidência de peste suína africana nos rebanhos da China. Por isso, a palavra de ordem aqui na feira é uma só, investir. Há muitos anos eu não ouvi a palavra aumentar, novo, ampliar. E agora é a única palavra que tem. Nossa equipe está muito determinada e em sintonia com o governo e com a iniciativa privada. Na última semana, o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, fecharam um acordo comercial depois de dois anos de negociações, o que para Tereza Cristina também deve fortalecer o agronegócio no Brasil. Os caminhos estarão cada vez mais abertos e é por isso que nós temos que cada vez produzir com mais qualidade e uma quantidade maior, porque mercados terão.